o salve rapaziada tudo bom então fazendo esse vídeo aí para falar que fomos campeões aí do campeonato of a star king cup da série b e vou falar como é que foi nossa trajetória desse campeonato aí que vai ver pode até inspirar vocês também então esse campeonato primeiro teve a classificatória para saber quem ia ficar na série a quem ficar na série b a gente tinha acabado de montar line não tinha treinado só escolheu ser a vamos jogar jogo seja na época jogou franca tirador eo drone na line e acabou perdendo a própria ps que de 11 a 10 e aí a gente ficou meio triste tal mas a gente animou de novo que a gente conseguiu classificar para a série b porque foi eliminado aqui e ganhou perdeu de 11 a 10 e aí a gente começou treinar 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 o drone que ele ainda tá no clã ele tem problemas com desempenho de computador viu que não tava dando para ele e tem limitação que trava muito o jogo dele também e horário e o franca tirador acabou que teve um desentendimento aí eu achei melhor pedir a vaga dele né aí entrou franca é muito mais amigo aí entrou o manel e o manel e o tito chamei o tito também só que a gente tem não muito pouco contido porque o manel era o titular e tava jogando com manel treinando 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 tava dando certo tava ganhando jogando conta com as fortes fazendo bons e boas partidas treinando treinando e começamos aí a a participação aqui no starting cup aqui ó tá na série b ficou nesse grupo aqui primeira partida da nossa que não foi nesse aqui ó primeira parte nós foi conta da pg tava o franco na line ainda o manel não estava eu franco de médico simba inge luan devais fuzil e daí ganhamos aqui de 11 a 0 da pg jogamos contra o arkin ganho de 11 a 2 e ganho de w da in7 foi aí que teve essa mudança de franco o manel entrou manel começamos a jogar só com médico e aí ganhamos aqui também e classificam para semifinais da série b e aí foi muito difícil porque o devais tinha sido banido e e tava sem arma jogava de m16 e então se não costumar jogar de imbé ou de ak ficou trocando de arma toda hora não conseguia acostumar com nenhum e o o luan também tinha voltado para o clã pouco tempo é contribuiu muito porque ele tava jogando aí não é tava tentando entrar no competitivo aí contra as lines e o simba que é do clã desde o começo mas tinha parar de jogar e voltou também pra gente firmar junto aí aí acabou que hoje o manel ficou sem internet essa semana a gente não conseguiu treinar direto essa semana com os horários mas o tito aí se esforçou bem se dedicou também e fomos lá com o tito que representou aí passamos da semifinal contra o clã aí menace menace uma partida que tava tranquila só que os cara começou a apertar apertar e nosso clã quando a gente tava treinando direto tava ganhando de 10 a 8 9 a 8 levava virada aí ele tá até com o tal mas a gente foi garantimos na final aí e depois eu vou passar as partidas finais da simps e estamos felizes para caralho aí velho porque o pessoal fala que clã de rank tem que ser só for fan sei lá o que e hoje a gente mostrou que estamos indo no caminho certo só só se dedicar e treinar aí agradecer o clã todo aí por pelo apoio pessoal também que assistiu e torceu para a gente foi muito bacana e vamos continuar aí agora pegar as armas aí usar box para dar para treinar melhor aí eu não sei ainda se eu vou abandonar aqui é o tec porque eu gosto muito dela que eu jogo muito bem com ela não sei ainda e vamos ver aí vou deixar aí uns highlights aí um o meu do luan e do device aí na no campo de hoje e depois eu solto eu solto os vídeos aí depois eu renderiz e solto os vídeos completos agradecer também é lógico a fernanda porque tá se empenhando igualmente eu para levantar esse competitivo pessoa que está lá se dedicando tá com a disposição para resolver os problemas para organizar então a gente tem que saber valorizar isso também e vamos que vamos ano que vem promete mais uma line surgindo aí e é nós galera obrigadão pela torcida e chama que é nós não só que a bala da feira já vou ter que ressar em vou ressar vou ressar mal tem que eu patei eu tô no azul já também peguei 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 o aonde aonde Vai pra onde, vai pra onde, vai pra onde Tem lixão Pegue espaço Tito, senão eu ruxo o Mephi com nós aqui Ressou o buraco, galera Cuidado aí, Loro Boa Seretrado e Sniper, tá bem no bottom Cuidado, Loro Ah, Tito, viado Tá bem na esquerdinha Tem Sniper, hein Olha, diz o Tito que tá full hit, mano Rua Costa Pessoa, Ainge Porra, mano Boa Digente Deita Calma Boca, calma, entalha, calma Médico, médico, quadrado Passa pro outro quadrado Voltou pro bomb, ele, voltou pro bomb Os cara Granada Me ajuda aqui Calma, calma, não fica muito junto Vou ressar Pelo Ah, cê clica, as a baixo me pode Tenho no bomb médico Engenheiro bom também Casa baixo Choco de olho Mais um Força Vem em mim, porra Carai Vem em mim Obrigado.